Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Leonardo Silva Revisorreo 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 Boa noite. Bom, a gente está aqui hoje em homenagem a esse grande compositor, que é Chico Buarque, São Francisco, São Francisco de Holanda, e comemorando dois anos do Sala de Leitura. Eu separei algumas músicas do Chico que eu adoro, amo, tenho certeza de que alguns de vocês também vão gostar de quase todas, ou de todas. A gente vai começar com um compositor tão brilhante como Chico, e a gravação dele é tão linda dessa música que eu quis começar o show com ela. Filosofia do Noel Rosa. Fiquem à vontade. Boa tarde. Filosofia do Noel Rosa. 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 Não me incomodo que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você da aristocracia E tem dinheiro, mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva a hipocrisia O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me incomodo que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você da aristocracia Não tem dinheiro, mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escravo do meu samba Que cultiva a hipocrisia Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva a hipocrisia Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva a hipocrisia Obrigada Obrigada No violão estrelado Carlinho Sete Cordas Carlinho Sete Cordas Carlinho Sete Cordas Somente isso Na percussão, meu amigo querido Paulino Dias Estamos bem, né? Sentiu que estamos bem Vamos lá Salve Chico Você era mais bonita Das cabrochas dessa ala Você era favorita Onde eu era o mestre e sala Hoje a gente nem se fala Mas a festa continua Suas noites são de gala Nosso samba indé na rua Hoje o samba sair Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver Pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Quando o samba começava Você era mais brilhante E se a gente se cansava Você só seguia adiante Hoje a gente anda distante Quem jamais a esquece Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver Pra crer Quem jamais a esquece Não pode mais ver Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Hoje eu vou samba na pista Você vai de galeria Quero que você assista Na mais fina companhia Se você sentir saudade Por favor não dê na pista Bate palmas com vontade Faz de conta que é turista Hoje o samba na pista Hoje o samba saiu Lá, 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 lá Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver Pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Obrigada Obrigada Tá vendo de quem a gente tá falando Nessa pessoa Nossa senhora E as mulheres, né Engraçado Várias personagens do Chico Mesmo antes de De ser cantora Qual é a mulher Que não se imaginou Sendo uma Uma Terezinha Uma Carolina Enfim Essa agora Essa primeira mulher É muito engraçado Porque eu tinha, sei lá Seis, sete anos Aí eu cantava Essa letra Minha mãe falava Que isso, minha filha Falei, mãe É um disco Negócio do Vocês vão ver Deixa eu tomar um copinho Todo dia Todo dia ele faz Diferente Não sei se ele volta da rua Não sei se me traz um presente Não sei se ele fica na sua Talvez ele chegue sentido Quem sabe me cobre de beijos Ou nem me desmancha o vestido Ou nem me adivinha os desejos Dia ímpar tem chocolate Dia par eu vivo de brisa Dia útil ele me bate Dia santo ele me alisa Longe dele eu tremo de amor Na presença dele me calo Eu de dia sou sua flor De noite sou seu cavalo A cerveja dele é sagrada A vontade dele é mais justa A minha paixão é piada Sua risada me assusta Sua boca é um cadeado E meu corpo É uma fogueira Enquanto ele dorme pesado Eu rolo sozinha na esteira Ou nem me adivinha os desejos Eu de noite sou seu cavalo Eu rolo sozinha na esteira É boa, mas é puxada essa música Só uma coisa Eu sei que tem criança aqui Vocês vão entender o que eu estou falando Essa música ela é linda Ela é um clássico do Chico E leva a gente para um lugar muito assim Sabe assim aquele mundo Fantasia, rosinha, lindo Mas também ela lembra o Didi de Bethânia Toda vez que eu canto ela Eu fico lembrando do Didi de peruca Com aquele batom borrado E a música é séria Então Também é complexo Vocês me ajudem Por favor Se lembrar Vamos lembrar juntos A gente ri logo Todo mundo junto Mas na hora Nossa Enfim Vamos lá O primeiro me chegou Como quem vem do florista Trouxe um bicho de pelúcia Trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens E as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio Me chamava de rainha Me encontrou tão desarmada Que tocou meu coração Mas não me negava nada E assustada eu disse não O segundo me chegou Como quem chega do bar Trouxe um litro de água ardente Tão amarga de tragar Indagou o meu passado E cheirou minha comida Vasculhou minha gaveta Me chamava de perdida Me encontrou tão desarmada Que arranhou meu coração Mas não me entregava nada E assustada eu disse O terceiro me chegou Como quem chega do nada Ele não me trouxe nada Também nada perguntou Mal sei como ele se chama Mas entendo o que ele quer Se deitou na minha cama E me chama de mulher Foi chegando o sorrateiro E antes que eu dissesse Se instalou feito um poceiro Dentro do meu coração Mas não me chamava de perdida Não me chamava de perdida Mas não me chamava de perdida E aí Gente, eu me sinto que a música é Teresinha. Como no romance, o homem dos meus sonhos me apareceu no dance. Era mais um, só que no relance, os seus olhos me chuparam feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia. Eu disse tisse de close em close, fui perdendo a pose até sorrir feliz. E voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando forte. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema. Foco de luz, eu feito uma gema, me desmilinguindo toda o som do blues. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite. Eu disse, please, Charlie no decote. Disparei com as faces rubras e pebri. E voltou no derradeiro show com dez poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Como amar esposa, disse ele que agora só me amava como esposa. Não como estar, me amassou as rosas. Me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance. Nunca mais x, nunca mais pelunca. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Mais um. Mais um. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance. Nunca mais x, nunca mais pelunca. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Lili Brown, amo. Nossa. Aplausos. 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 Quando seu moço nasceu, meu rebento Não era o momento dele rebentar Já foi nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome pra lidar Como fui levando, não sei lhe explicar Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega suado e veloz do batente Traz sempre um presente pra mim pra voar Tanta corrente de ouro, seu moço Que haja pescoço pra enfiar Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave, caderneta, terço e patuá Um lesse e uma penca de documento Pra finalmente eu me identificar Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega no morro com carregamento Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador Rezo até ele Chega cá no alto Essa onda de assalto Custa um horror Eu consolo ele Ele me consola Boto ele no colo Pra ele, menina De repente acordo Olho pro lado E o danado já foi trabalhar Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega estampado Manchete, retrato Com venda Os olhos, legenda E as iniciais Eu não entendo Essa gente Seu moço Fazendo alvoroço demais O guri no mato Acho que tá rindo Acho que tá lindo De papo pro ar Desde o começo Eu não disse Seu moço Ele disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri É o meu guri Olha aí Meu guri Ai, olha aí É o meu guri É o meu guri É o meu guri Ai, o meu guri E o meu guri É o meu guri 错 Então é o meu guri É o meu guri É o meu guri É o meu guri Sim sido É o meu guri Obrigada. A tua lembrança me dói tanto Eu canto pra ver Se espanto esse mal Mas só sei dizer Um verso banal Fala em você, canta você Sempre igual Sobrou desse nosso desencontro Um conto de amor Sem ponto final Retrato sem cor Jogado a meus pés Saudades fúteis, saudades frágeis Meros papéis Não sei se você ainda é a mesma Ou se cortou os cabelos Rasgou o que é meu Se ainda tem saudade e sofre como eu Ou tudo já passou Já tem um novo amor Já me esqueceu A tua lembrança me dói tanto Eu canto pra ver Se espanto esse mal Mas só sei dizer Mas só sei dizer Um verso banal Fala em você, eu canto pra ver Você é sempre igual É sempre igual Sobrou desse nosso desencontro Um conto de amor Sem ponto final Retrato sem cor Jogado a meus pés Saudades fúteis, saudades frágeis Meros papéis Não sei se você ainda é a mesma Ou se cortou os cabelos Rasgou o que é meu Se ainda tem saudade E sofre como eu Ou tudo já passou Já tem um novo amor Já me esqueceu Carlinhos Sete Cordas Paulino Dias É, o negócio aqui Tá pensando o que? A gente vem assim Desacompanhada? Não Essa próxima música Ela foi gravada Pela Clara Uma gravação espetacular Linda Maravilhosa Nem sei como eu tô com coragem Falei tudo isso Agora eu vou cantar Ela pra você Enfim Chegando em casa Vocês vão ver que é melhor Mas aqui e agora Vocês vão ver Vamos aproveitar Eu sei Eu sei Que brilho que brilha um novo amor Que o novo amor lhe quer Também Que até comove aquele olhar Que um homem tem Quando ele pensa que sabe o que quer É, porém, porém Porém, porém Visto que a vida gosta de um sardis No dia em que ao seu lado ele sonhar feliz Feliz, 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 feliz assim Feche então você seus olhos Por favor E pode estar certa que o seu novo amor Resolveu voltar pra mim Ai de mim Ai de mim Ai de mim Ai eu sei Que brilha um novo amor nos olhos seus O olhar de uma mulher faz pouco até de Deus Mas não engano uma outra mulher Eu sei Ai eu sei Que esse seu novo amor lhe quer Também Também Que até comove aquele olhar Que um homem tem Porém Quando ele pensa que sabe o que quer Porém Ai porém Visto que a vida gosta de um sardis No dia em que ao seu lado ele sonhar feliz Feliz, feliz, feliz assim Feliz, feliz, feliz assim Feliz, feliz, feliz assim Feche então você seus olhos Por favor E pode estar certa que o seu novo amor Resolveu voltar pra mim Ai de mim Ai de mim Obrigada Obrigada Essa agora, eu acho que é uma das primeiras músicas que ele gravou E eu nunca cantei essa música, nem no chuveiro E saí ela pra cá, quando eu soube que eu ia cantar aqui nessa sala linda Então, né, vamos levar em consideração Hoje eu tenho a minha lira, tenho paz Não admira que você venha me procurar Os meus males são pequenos Vivo bem Não é pra menos que você vem me encontrar Mas quando eu tanto precisava Meu amor, como é que é? Onde é que você estava? Eu tenho a minha lira Já tenho paz Não admira que você venha me procurar Os meus males são pequenos Vivo bem Não é pra menos que você vem me encontrar Mas quando eu tanto precisava Meu amor, como é que é? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Pelas tardes sem razão procurei Fiz alarde da paixão que penei Pelas buas tortas onde eu percorria Vi bater as portas Vi morrer os dias Pelas noites sem luar eu errei Pelas tantas da manhã eu cansei Não restou mais nada das lembranças minhas Nas encruzilhadas nem nas entrelinhas Mas agora eu tenho a lira Tenho paz Não admira que você venha me procurar Os meus males são pequenos Vivo bem Não é pra menos que você vem me encontrar Mas quando eu tanto precisava Meu amor, como é que é? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Me dê notícias de você De mim Obrigada Engraçado que música assim que a gente cantou Música que a gente nunca cantou quando a gente vai cantar a primeira vez dá um... Dá coragem também, mas também dá um pouquinho de... aí a gente canta assim torcendo quando chega no final vocês foram bem amigos assim gostei, muito obrigada não é por estar na sua presença meu presado rapaz você vai mal vai mal demais são dez horas o samba tá quente deixa a morena contente deixa a menina sambar em paz eu não queria jogar confete mas tenho que dizer você tá de lascar você tá de roer e se vai continuar enrustido com essa cara de marido a moça é capaz de se aborrecer por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz e atrás dessa mulher mil homens sempre tão gentis por isso para o seu bem ou tira ela da cabeça ou mereça a moça que você tem não sei se é pra ficar exultante meu querido rapaz mas aqui ninguém o aguenta mais são três horas o samba tá quente deixa a morena contente deixa a menina sambar em paz eu não queria jogar confete mas tenho que dizer você tá de lascar você tá de ru tá de ruer e se vai continuar enrustido com essa cara de marido a moça é capaz de se aborrecer por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz e atrás dessa mulher mil homens sempre tão gentis por isso para o seu bem ou tira ela da cabeça ou mereça a moça que você tem é por estar na sua presença meu presado rapaz mas você vai mal mas vai mal demais são seis horas o samba tá quente deixa a morena com a gente deixa a menina sambar em paz e aí A CIDADE NO BRASIL 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 SIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A RITA LEVOU A CIDADE NO BRASIL A RITA MATOU NOSSO AMOR DE VINGANÇA Nem HERANÇA Leixou Não levou um custão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou mudo, um violão A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noé A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um custão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou mudo, um violão Vai, Carlinhos A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Levou um custão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou mudo, um violão E além de tudo me deixou mudo um violão E além de tudo me deixou mudo um violão Bom, a gente já tem uma amizade, né? A gente tá falando desde o início do show Eu pelo menos falo sozinha, não sei se vocês estão... Olha só Esse show, ele foi feito pra cá, pra hoje Me pediram pra fazer um show em homenagem aos dois anos da sala de leitura Cantar somente Chico Buarque Aí a gente preparou esse show, eu preparei esse show Ele tá tão lindo E eu nunca... É difícil tocar com essa formação Eu sempre sou acompanhada de um regional Com violão, cavaquinho, pandeiro, surdo E tô cantando com esses dois músicos Que são incríveis, são maravilhosos O Paulino e o Carlinhos São músicos que trabalham muito com outros artistas E às vezes a gente não tem disponibilidade de agenda Enfim, eu tô gostando tanto desse show É uma pena que é só hoje Então, eu não sei como é que é Mas vamos, de repente, quem gostar E pede pra fazer aqui de... E de graça, olha só Né? O melhor de tudo De graça Não tem como negar Porque assim, de graça Show do Chico Buarque, gente Né? Tereza Cristina Carlinhos Sete Cordas Paulino Dias Luxo total Total, total Bora Essa é legal porque eu erro a letra toda E faço uma versão somente minha Ninguém canta igual Só eu Ando com minha cabeça já pelas tabelas Claro que ninguém se toca com minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu pensei que era ela puxando um cordão oito horas e danço de blusa amarela Minha cabeça talvez faça as pazes assim Quando vi a cidade de noite batendo as panelas Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas Provavelmente não deixa a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça do homem que olhava as favelas Minha cabeça rolando no maracanã Quando ouvi a galera aplaudindo de pé as tabelas Eu pensei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas Claro que ninguém se toca com minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas Provavelmente não deixa a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça do homem que olhava as favelas Minha cabeça rolando no maracanã Quando ouvi a galera aplaudindo de pé as tabelas Eu pensei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa baixela Claro que ninguém se toca com minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu pensei que era ela puxando um corrente de corrente de corrente com blusa amarela Minha cabeça talvez faça as pazes assim Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça do homem que olhava as favelas Minha cabeça rolando no maracanã Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas Ah, faltou! Detalhe aqui, vocês não estão vendo nada, tá? Gente, tem um rapaz com uma camisa linda, linda Mas uma coisa assim, só a camisa, tá? Não é na cantada nada disso, não Então filme, de repente, sou uma pessoa séria Sua camisa é muito bonita, tá? Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem Que eu conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e pedi a viagem que aquela tal Malandragem não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer Não espalha, aposentou a navalha Tem mulher e filho, Itália e tal Dizem as mais línguas que ele até trabalha Mora lá longe, chacoalha Num trem da central Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem Eu conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e pedi a viagem que aquela tal Malandragem não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer Não espalha, aposentou a navalha Tem mulher e filho, Itália e tal Dizem as mais línguas que ele até trabalha Mora lá longe, chacoalha Num trem da central Então, queria agradecer o convite Sabe quando começa essa hora, né? Que tá quase É, pois é Mas, né? Pensa sempre assim Nunca é, nunca termina A gente fala que termina, mas é mentira De volta Queria agradecer Ao convite Acredito que esse convite tenha sido da prefeitura Ou da cidade das artes Pra comemorar essa sala de leitura Dois anos de sala de leitura Tô muito feliz de estar aqui Cantando esse repertório lindo Com esse público maravilhoso Que nos tratou muito bem Não nos sentimos intimidados Vamos falar a verdade Peito aberto Essa sala é linda Eu quero voltar aqui de novo Se Deus quiser E a gente vai fingir que termina E aí depois a gente Né? Aquela coisa Enfim O carinho O talento Mais Carlinho Sete Cordas Monstro Danado Estrelado Outro talentosíssimo Queridíssimo E muito competente Maravilhoso Sensível Musical Paulino Dias Nossa Mangueira Mangueira Estou aqui na plataforma da estação Primeira Primeira O morro veio me chamar De terno branco e chapéu de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Já mandei subir meu piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar num barracão Onde a cabrocha pintura saia do amanhecer da quarta-feira Mangueira Estação primeira de mangueira Estou aqui na plataforma da estação Primeira O morro veio me chamar De terno branco e chapéu de palha Vou me apresentar a majestosa parceira Já mandei subir meu piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha pintura saia do amanhecer da quarta-feira Mangueira Mangueira Estação primeira de mangueira 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 Estou aqui na plataforma da estação Estou aqui na plataforma da estação Primeira O morro veio me chamar De terno branco e chapéu de palha Vou me apresentar no barracão Vou me apresentar a minha nova parceira Já mandei subir meu piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha pintura saia do amanhecer da quarta-feira Mangueira Mangueira Estação primeira de mangueira 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 Obrigada 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 Ih, gente Essa era a hora que a gente ia sair A gente ia sair A verdade Era pra eu cantar essa Fingir que ir embora e voltar Olha só Estou aqui ainda Gente, é um absurdo isso Desculpa É um absurdo isso Então a gente vai ter que É A gente vai de uma vez por todas A gente vai voltar Vamos fazer logo, né? É Rio de ladeira Civilização Encruzilhada Cada ribanceira é uma nação A sua maneira com ladrão Lavadeiras, honras, tradição Fronteiras, munição pesada São Sebastião Crivado Nublai minha visão Na noite da grande fogueira Desvairada Quero ver a mangueira Derradeira estação Quero ouvir sua batucada Rio do lado sem beira Cidadãos inteiramente loucos Com carradas de razão A sua maneira de calção A sua maneira de calção Com bandeiras sem explicação Carreiras de paixão danada São Sebastião Crivado Nublai minha visão Na noite da grande fogueira Na noite da grande fogueira Desvairada Quero ver a mangueira Derradeira estação Quero ouvir sua batucada Quero ouvir sua batucada Quero ouvir sua batucada Quero ouvir sua batucada Obrigada 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 Quero ouvir sua batucada Aplausos Aplausos Obrigada. Não sabia que eu ia voltar, me pegaram de surpresa. Então, é surpresa mesmo, né? Porque, na verdade, já acabou, não tem mais. A gente pode fazer outra, posso fazer? Por que vocês não pedem uma que a gente já tenha feito? Qual? A banda? Ah, a banda, não sei. Isso, isso, isso. Oi? Isso aqui é um bicho de verdade, democrático, né? Mas vocês podiam ficar em pé, então, né? Tava tão animado quando eu cheguei aqui. Tinha cá pra mim, que agora sim, eu vivi, enfim, o grande amor. Me atirei assim, fui até o fim, um amador. Eu botava o fim, eu botava o fim, eu botava o fim, eu botava a mão no fogo, então, com o meu coração de fiador. Hoje eu tenho aqui, eu botava o fim, eu botava o fim, eu botava a mão no fome. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, existe um respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira, fui muito fiel Comprei anel, botei no papel O grande amor Reservei hotel, sarapatel E lua de mel em Salvador Fui rezar na Sé, pra São José Que eu levava fé no grande amor Mentira, fiz promessa até Trouxo um maré de subir a pé O Redentor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor Tô risada do grande amor Mentira, hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor Tô risada do grande amor Mentira, fui muito fiel Comprei anel, botei no papel Obrigada Gente, como é que a gente lida? Eu não quero sair daqui Eu queria cantar mais, não tem mais música Vocês aguentam mais uma só? Espera aí Ó, improviso mesmo, hein, gente? Tipo Lapa Vai passar nessa avenida um samba popular Cada paralelo epípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas e mortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Tempo Tempo Pagem infeliz da nossa história Passagem desbotada da memória Das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Bebavam pedras feito penitentes Erguendo estranhas cegos pelo continente E um dia final Tinha um direito a uma alegria Tinha um direito a uma alegria Que se chamava carnaval 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 Palmas pra ala dos barões famintos O bloco dos napoleões retintos E os pigmeus no culeval Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade Cantar a evolução da liberdade Até o dia clarear Ai que vida boa, lerê Ai que vida boa, lará O estandarte do sanatório geral vai passar Ai que vida boa, lerê Ai que vida boa, lará O estandarte do sanatório geral vai passar Muito obrigada Obrigada Paulino Obrigada Carlinhos Foi um prazer Foi um prazer cantar pra vocês Muito obrigada Obrigada Foi bom Parabéns Parabéns Parabéns